Parte pra bola, Giovani, vem cruzamento pra área, toca de cabeça pra trás o João Paulo. Disputa o lance ali entre o Luizão e o Alex. Errou na jogada, o Luizão sobrou a bola pro Camisa 9, Rafinha! Gol! É de Rafinha! É do Boiás que abre o placar em Sorocaba! Primeiro uma disputa de bola aqui envolvendo o Everton Silva e o Alex Silva. Aí o Luizão errou feio demais, deu de rosca na bola. Pegou mal, pegou muito mal e acabou fazendo um passe. Olha o toque do Ed Carlos, olha o que faz o Luizão. E aí a bola sobra pro Camisa 9, Rafinha. Ele traz pro pé direito, bate no contrapé do Rodrigo Viana, que ainda assim toca na bola de leve com o braço esquerdo. Mas ela vai pro fundo do barbante. Rafinha, camisa 9, abre o placar aqui em Sorocaba. Goiás 1, São Bento 0. Disparou lá pela esquerda o Everaldo, Rodolfo tocou no Zé Roberto. Linda a finta do Zé Roberto no Ed Carlos. Um bolão pro Valterson, passou, chegou no Everton Silva, bateu pra dentro o Marcelo Sobato. Valterson! Gool! Gool! É de Valterson! É do São Bento! Linda a jogada do Zé Roberto, toda ela bonita. O bolão no fundo do campo, veja onde começa a jogada finta linda do Zé Roberto no Ed Carlos. A bola por trás da zaga, Valterson deixa chegar no Everton Silva, ele bate cruzado. Marcelo Rangel defende parcialmente. Valterson tem estrela, Paulo Roberto Santos também tem. E a bola no barbante, o Valterson saindo com sorriso estampado no rosto, braços abertos, tudo igual. Valterson, São Bento 1, Goiás 1.